Foi a segunda edição de um torneio onde não se disputavam troféu ou medalhas, mas que teve como objetivo juntar a galera novamente. O torneio Integração de Handebol foi realizado em Teresina, capital do Piauí. Estamos aqui, nesse nosso segundo torneio, com a confraternização, com os amigos, velhos amigos, rivais de quadra, amigos da equipe Rende 40 Graus, da equipe de Caxias. Então, é confraternização. Os cabelos e barbas brancas dos atletas denunciam que ali a maioria já passou dos 40 anos de idade. As belas jogadas comprovam a experiência que eles têm. E as substituições a todo momento deixam claro que o fôlego já não é o mesmo de antigamente. Participaram do torneio Integração três equipes, 40 Graus e GHC de Teresina e o time Dinossauros de Caxias. Anualmente ele faz esse jogo de janeiro, fevereiro, geralmente. E chama nós máster, que se encontra aqui, eu, Sérgio, somos veteranos que acompanham o handebol do Maranhão, que é Caxias, lógico. E, geralmente, a gente abraça esse sentido do handebol que falta no Maranhão. A última partida foi entre o GHC e o Dinossauros Handebol, que estavam empatados em números de vitórias. Uma para cada lado. Estava tudo indo bem para o time Dinossauros Handebol, quando um temporal começou a cair aqui em Teresina. E o jogo teve que ser paralisado com o placar em 3x1 para o time caxiense. A parada por conta da chuva durou quase uma hora. Tempo aproveitado para jogar o pimbolim do futebol. Jogo inventado por eles para se manterem aquecidos. Nada mais é do que o tênis adaptado para o futebol, que funciona da seguinte forma. São dois atletas de cada lado. Marca ponto aquele que fizer com que a bola toque duas vezes na quadra adversária. Para reiniciar a partida, foi necessário enxugar a quadra. A bola voltou às mãos e o time da casa levou a melhor. Mas o bom mesmo foi ver o objetivo do torneio sendo alcançado. O handebol é isso aí. É força na veia, sangue do handebol na veia, para todo mundo voltar a jogar, principalmente os jovens, se inspirar na gente, que somos veteranos.